Nos últimos dias surgiram nas redes sociais publicações alarmantes que davam conta de que consumir peixes e crustáceos poderia ser bem perigoso, ainda que bem cozidos, por conta do surgimento de uma doença causada pela ingestão de uma toxina presente no pescado. Ciente do problema, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento divulgou uma nota na qual alerta sobre uma possível relação entre os casos da doença de RAF, conhecida como urina preta, observados este ano no Brasil, e o consumo de peixes, mariscos e crustáceos sem o selo de órgãos de inspeção oficiais. Então, para a gente tirar todas as dúvidas sobre a questão do pescado aqui em Teresópolis, viemos falar com o especialista, o Nilson Neves, que é do Recanto dos Pescadores. Nilson, obrigado por receber a diário. Prazer. E como é que vocês atestam aqui a qualidade do peixe que você serve no Recanto? Olha só, o nosso peixe, o peixe de água doce, o tambaqui, o pirarucu pintado, as costelinhas de tambaqui, eles são peixes criados em cativeiro. O peixe vem da região de Roraima e Rondônia, não é peixe de rio. Esse peixe é, ele passa por um frigorífico, como se fosse um frigorífico de carne, de boi. Lá tem veterinário, tem inspeção, tem cirfe, tem tudo. Esse peixe é transportado até o frigorífico, ele é abatido em água gelada, ele é congelado e evicerado na mesma hora, para que não haja contaminação. Ele é congelado na temperatura específica, ele é transportado até aqui, a região sudeste, todo transportado em caixas de isopor ou caixas de papelão, mas dentro de carro, refrigerado, com termoquim, com tudo. E, como vocês sabem, os primeiros a serem investigados foram esses frigoríficos, até porque a doença causada foi em um rio do Pará, já em 2012 ou 2014, na Bahia também tivemos um problema deles. Mas é peixe de rio que come a toxina, e esse peixe lá do rio, o ribeirinho pega ele, sem gelo, põe na bancada para vender, é um outro tipo de produto. E esse não é o produto que você oferece aqui, você não tem peixe da região norte aqui no recanto? Não, o peixe, o tambaqui, o pirarucu, o pintado, o tucunaré, que a gente não vende aqui, ele é todo da região norte, só que o peixe nosso é criado em cativeiro. Então, se você for lá na CNN, no G1, você vai ver várias reportagens lá dizendo peixe de cativeiro não tem problema, não tem incidência dessa bactéria. Você estava mostrando para a gente aqui, antes do início da reportagem, a maneira de se armazenar um peixe, né? E a gente está aqui, bem próximo aqui do frigorífico do Nilson aqui, ele oferece, além do peixe já processado, o prato feito, o peixe cozido, você vende também o peixe aqui para quem quer fazer, né? Então, vocês têm o selo do CIF, não é isso? Exatamente, o peixe vem direto de lá, a gente não manuseia ele de maneira alguma, ele sai daqui, nós descongelamos para fazer os pratos no recanto. E se o cliente quiser comprar o peixe, inclusive semana passada, nós tivemos o Procon em Teresópolis, eles consumiram o nosso peixe, adoraram, compraram em natura para levar para o Rio de Janeiro. O peixe é todo ali embalado, olha como você pode ver, a temperatura ali está a menos 19 graus na geladeira, que é uma temperatura para que se conserve o pescado, e todo embalado, e todo ele com o CIF. Como eu peguei uma caixa dentro do frigorífico, abri para você ver, ele vem todo ele lacrado, tudo direitinho. Então, você pode dar uma dica de segurança para quem quer comprar um peixe e cozinhar em casa, assar, fritar, que seja, qual é a dica de segurança que você dá para o nosso espectador? Exatamente isso, você vai, em vez de você pegar um peixe fresco, que você não sabe quanto tempo ele ficou fora do gelo, se ele foi eviscerado, ou quanto tempo depois dele ser pego, então o ideal é que você faça isso, pega um peixe embalado, que tem o selo CIF, Ministério da Agricultura, esse você pode ter certeza que não tem problema. Eu estive pessoalmente, esse ano, três vezes pescando, eu sou pescador, eu gosto de pescar, pesca esportiva, pesca e solte, eu estive lá na região de Itacoatiara, que é no Pará, então eu conheço bem aquilo ali. Nós pescadores, quando a gente vai lá pescar, a gente escova os dentes com água mineral, a gente não pode nem escovar os dentes com a água do barco, porque a água é contaminada, lá você vê que tem vários garimpos, é uma água contaminada, entendeu? Então é diferente, esse peixe aqui não, ele é criado em cativeiro, você pode pesquisar lá, peixe de cativeiro, não tem problema nenhum à saúde. Ainda segundo o Ministério, os primeiros casos da doença de RAF surgiram no Brasil em 2008, também foram registrados casos em 2016 e agora em 2021. A pasta alerta a população para quando comprar um pescado, ficar atenta se há certificação. Luiz Bandeira, para Diário TV. Muito obrigado! Obrigado!